Tava de boa tomando uma gelada De repente, ó quem avisa de quebrada Já não te vejo há muito tempo Será que coleta ainda sentimento? Toda vez quando te rei Apatia, ousadia Um bagulho estranho Puxa igual o ímã é motreza É motreza É motreza Ela vem e me envolve 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 Foi brau Sensacional Mentir sensual Fora do normal Do zero a zero não sai Do zero a zero não sai Sempre bate Sempre bate No combate Ela vem e me envolve Ela vem e me envolve Ela vem me envolver Exalvo, que chega e chama Por seu drama Diferenciando tudo Mudando até de ralo Sabe que o perigo é meu mundo Sabe que contigo corpo e som Ela vem me envolver Ela vem me envolver Ela vem me envolver Ta 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 Ela vem me envolver Ela vem me envolver Uh